Hey, oh, 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 sertão Lá no pé daquela serra tem o pé de um buzeiro É onde todas manhãs o sábio é verdadeiro Canta sua melodia traduzindo alegria Pra os corações do vaqueiro Este pé de um buzeiro Traz lembranças do passado Era um do boiadeiro Depois que vinha cansado Naquela ave sombria Descansava a sombra fria Refugiando o seu gado Hoje vivo abandonado Na beira daquela estrada Não escuto um boiadeiro Mas cantando uma toada Esta mesma sombra fria Onde era todo dia Refúgio de uma boiada Hoje serve de morada Para os lixos do sertão E as folhas que eram verdes Muxaram e caíram ao chão Lá na ponta de um galhinho Serve de escorado ninho Morada do gavião Não foi seca do sertão Que matou um buzeiro Foi a falta da boiada E da voz do cancioneiro Que ele tornou desprezado Sem o mugido do gado E o ressonar do vaqueiro Depois que o caminhoneiro Começou fazendo transporte Pelas estadas de pedras No Brasil de sua norte Acabou-se o boiadeiro Sendo assim pra um buzeiro Lhe restou somente a morte Como foi tão triste a sorte Do herói daquelas terras Que nasceu, viveu e cresceu Sem poluição nem guerra Mas a ciência ligeiro Trouxe a morte a um buzeiro Sombrio lá no pé da serra Mas a ciência ligeiro Trouxe a morte a um buzeiro Sombrio lá no pé da serra Alô Nordeste Essa atuada é em homenagem Ao saudoso Cícero Holanda Saudade 3 de março de 60 Na fazenda Primavera Município de Vizosa Foi nessa terra tão bela Que nasceu Cícero Holanda Filho de Edi Holanda Uma pessoa honesta Se Solanda com 10 anos Começou seu sofrimento Doente passou dois anos Lutando em seu aposento Vinha brigando com a morte Venceu porque foi mais forte Foi grande o seu sofrimento Com 14 anos ele Teve uma oportunidade Pra no banco do Brasil Longe da sua cidade Trabalhar em Maceió Porque ele era o melhor Aluno da sua classe Com 18 de idade Casou-se com Dona Helena Teve três filhos queridos Sua família relembra Patrícia Henrique e Marcelo O seu pai era fraterno O seu pai era fraterno Não sei se você se lembra Vivendo em harmonia Ele comprou um caminhão Pra rodar pelo Brasil Ao lado do seu irmão Celso andava com ele Seu cara era uma mercede Pra viajar pelo sertão Quando chega em Pernambuco Se isso cai do caminhão Quebrou o braço e o femo Foi triste a situação Voltou pra cima da cama Você nem repete o drama Só Jesus tem compaixão Vencendo mais uma vez Ele já aborrecido Dificuldade enfrentando Mas será que é castigo Vendeu o seu caminhão Pra entrar na lotação No ramo dos seus amigos Divisosa Maceão Viajava todo dia Conselho andava a seu lado Conquistando a preguesia Que já fazia transporte Pelo destino da sorte Sofrimento e alegria Era sempre brincalhão Um cabra namorador Namorou todas as meninas Por onde ele passou Conheceu a moça bela Marluza é o nome dela O seu verdadeiro amor Passou a morar com ela Construiu um novo lar Oito anos apaixonados Dois filhos para criar Ciso Juni e Leonardo Eles são muito educados Uma família exemplar Jamais o seu sofrimento Iria se acabar Um dia em cajueiro Deram a mão pra lhe parar Pois era dois elementos Que naquele momento Vieram lhe assaltar O Ciso parou o carro O Ciso parou o carro Os dois se aproximou Com um revólver na mão E logo ameaçou Dizendo que era assalto O bandido fez o disparo Que no seu olho acertou Mas ele venceu a morte E prenderam o ladrão E voltou a trabalhar Para arrumar o pão Com muita paz e alegria Mas não esperava o dia Da sua consumação 22 de maio foi Do ano 2007 Terça-feira de manhã Às seis horas acontece Um acidente tão bárbaro Numa trombada de carro Morreu o filho da terra Com ele e a sua mãe Também outros passageiros Indo para Maceió Quando chega em Cajueiro Perdeu o controle do carro Hoje na história eu narro Seu momento derradeiro Quando o seu carro bateu Sob a pista ele deitou Não resistindo o ferimento O seu coração parou Ele morreu no local Ficou triste o pessoal Chorando com grande dor Na fazenda que chabeira Tem um cruzeiro cavado Se Salanda é o nome Que nele está gravado Um herói, um companheiro Homem puro e verdadeiro Guerreiro do nosso estado Se Salanda e família Quando chegou no local Foi desespero e dor Crise emocional Porque perdeu seu irmão Que ama de coração Todo povo inconformado Com essa grande tragédia Só ficou recordação Acabou o sofrimento Do nosso querido irmão Que a morte é traiçoeira Ela não é verdadeira É uma grande ilusão Se Salanda neste mundo Terminou sua missão Hoje você está no céu Nós aqui em oração Pedindo ao Pai Criador Que perdoe o pecador E lhe dê a salvação Pedindo ao Pai Criador Que lhe dê a salvação O mundo dá muitas voltas Com ele nós vai e vem Cada um vale o que tem Faz doer meu coração São momentos de aflição O ser humano resiste E o tempo diz como é triste A dor da separação Já fiz de tudo na vida E assim seguindo vai Perde quem amei demais Que era a minha atração Me deram educação Que até hoje persiste Me faz sentir como é triste A dor da separação Sinto falta da infância Que ficou lá no passado Hoje já velho e cansado Vivo quase de ilusão A velhice e a aflição Não se perde, mas existe Mostrando assim como é triste A dor da separação Das coisas que eu mais gosto De tantas vive isolado Eu sei que não sou culpado De tanta transformação E esse poeta irmão De isolado tudo assiste Sentindo assim como é triste A perda de um irmão Saudade Saudade Oh, 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 oh Oi, vai, anda Lourinha linda Dos cabelos cacheados Teu caminhado É o que me faz sofrer Teu balançado Quando por mim você passa Oh, mulher Por sua causa Eu vou terminar morrer Teu balançado Quando por mim você passa Oh, mulher Por sua causa Eu vou terminar morrer Esse teu corpo Da cintura Violão É a razão Desse meu triste sofrer Meu coração Não suporta Tanta dor Tu és a mais linda flor Que até hoje eu vim nascer Meu coração Meu coração Não suporta tanta dor Tu és a mais linda flor Que até hoje eu vim nascer Eu fui feliz Na hora que te avistei Quando te beijei E por você fui beijado Foi o momento Que eu senti mais alegria Oh, meu bem Como eu queria Viver pra sempre Pra seu lado Foi o momento Que eu senti Mais alegria Oh, meu bem Como eu queria Viver pra sempre Pra seu lado Hoje é tão triste Viver nessa solidão Se a emoção Vive tão longe de mim Foi muito triste A gente se separando Se hoje eu vivo cantando Foi você quem quis assim Foi muito triste A gente se separando Se hoje eu vivo cantando Foi você quem quis assim Você partiu sem olhar Nos olhos meus Não disse adeus Nem sequer pra onde ia Naquele dia morreu A felicidade E a saudade Virou minha companhia Naquele dia morreu A felicidade E a saudade Virou minha companhia Lá no bairro Aonde eu moro Tem uma mulher morando Casado e o marido é brabo Eu estou lhe paquerando Ando muito apaixonado Mulher do chote apertado Vai acabar me matando Vai acabar me matando Vai acabar me matando Até o marido dela Já anda me censurando Diz que estou amando ela Ela anda me agarrando Ele é corno conformado Mulher do chote apertado Vai acabar me matando Ela é linda e bonitona Ela é linda e bonitona Só anda se rebolando Quando ela sai na rua Tem velho que fica babando Vendo o tamanho pecado Mulher do chote apertado Vai acabar me matando Eu também gosto de ver Quando ela vem caminhando Rebolando pela rua Eu fico de perto olhando O negócio arrumado Mulher do chote apertado Vai acabar me matando Ela tem o short curto Desse que vive torando Quando ela passa Os velhos olham Deles que ficam babando Vendo o cururu inchado Mulher do chote apertado Vai acabar me matando Vai acabar me matando Outro dia lá na praia Ela estava se banhando Tava só de fio dental Eu fiquei de perto olhando Vejo o caso complicado Mulher do chote apertado Mulher do chote apertado Vai acabar me matando Outro dia no mirim Eu parei pra uma dona Que pediu uma carona Pra vir até Surubim Sentou-se junto de mim Na alavanca segurando Eu a perna dela alisando Cair dentro do valado Mulher do chote apertado Mulher do chote apertado Vai acabar me matando Oh mulher você é linda A mais linda das mais lindas Igual a você não tem Eis a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Teu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisa boa que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro Vem ter que é lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Que te amam demais E nem quero nem saber Se ele não concordar Se for contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra lhe ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Por Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão deslubrante e serena És uma tremenda gata Daquela que a morte mata Depois vai chorar com pena Sou vaqueira apaixonado Quero estar sempre a teu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Doutor meu estudo é pouco Pra viver na capital Nasci lá no pé da serra Não fiz o primeiro grau Meu professor é o gado E a escola o curral Eu tenho a mão calejada E tenho o braço pesado Corto o pau e faço estaca E deixo o touro amarrado Pra montar em bicho brabo Sempre fui conceituado Deixei minha linda terra Pra vim morar na cidade Nunca pensei que o destino Me fizesse essa maldade Só encontrei violência Desemprego e vaidade Não fico mais na cidade Não fico mais na cidade Que a vida é muito ruim Não vejo canta do galo Nem a grota do cupim Essa saudade terrível Termina me dando fim Vou voltar pra minhas terras Pra passear na ladeira Ver o açude correndo E tomar banho de cachoeira Montar em cavalo brabo E enfrentar as catingueiras As minhas terras são boas Que a natureza é quem faz Estrada bela e bem feita Dos cascos dos animais A saudade me devora Eu já não suporto mais Na fazenda que eu nasci Tem a casa grande e calhada Um quartinho reservado De guardar toda troçada Só resta a recordação Do meu pai tangendo a boiada Ainda ontem eu sonhei Com o pé de serra pedregoso Os carinhos de mamãe Em mim fica mais gostoso Pra meu cantinho de infância Eu quero voltar de novo Pra meu cantinho de infância Eu quero voltar de novo Vaqueira amigo Arracha uma cadeira Peço uma cerveja E vamos conversar Tu tá examando Aquela linda mulher Veja como é Dela também fui gostar Tu tá examando Aquela linda mulher Veja como é Dela também fui gostar Vaqueira amigo Vamos beber a noite inteira Esqueça a bandoleira E vamos dialogar Que tal sair Que tal sair E passar lá na zoeira Farrar a noite inteira Na mesa de um bar Que tal sair E passar lá na zoeira Farrar a noite inteira Na mesa de um bar Vaqueira amigo Não é fácil esquecer Uma paixão Tão delicada Tão delicada assim Se não achar Outra solução Leva essa mulher Para bem longe de mim Se não achar Outra solução Leva essa mulher Para bem longe de mim Porque dividir O amor de uma mulher Com o melhor Amigo eu não sei Pois desde o tempo Que ela vivia contigo Eu com meu coração bandido Por ela eu me apaixonei Pois desde o tempo Que ela vivia contigo Eu com meu coração bandido Por ela eu me apaixonei Vaqueira amigo Obrigado pela atenção A sua paixão Agora está disponível Caso contrário Se ela não te quiser Aquela mulher Ela vai morar comigo Caso contrário Se ela não te quiser Aquela mulher Ela vai morar comigo Ei, boiada Amarro touro Oh, boiê Oh, boiê Ontra noite eu me deitei Quando adormeci Sonhei E no sonho eu avistei Quando a Grestina chegou Quando chegou Se sentou Na beira da minha cama Do seu prezaroso drama Um pouco me revelou No sonho ele disse assim Não tenha medo de mim Minhas carnes levou fim Que a morte é uma só vez Estou aqui com vocês De quem grande amigo sou E quem me assassinou Um dia pago o que fez Disse com cara de choro Guarde meu chapéu de couro De lembranças a de louro Jacaré e manelzinho A cumpade mal galzinho Diga que fazia pena Se ele viste a minha cena Eu me acabando sozinho Nessa hora eu me lembrava De vocês com quem brincava E dos amores que soltava Nas vaquejadas que eu ia Porém gritar não podia Naquela triste aflição Vendo que meu coração Aquilo não merecia O inimigo batia Os outros com zombaria E eu pobre não podia Daquilo me defender Vendo meu sangue descer Conheci que estava morto E pra te dar um conforto Em sonho eu vim te dizer Disse diga esperdito Que ele diga manelzito Que o momento mais aflito Eu terminei de passar Não pensei de me acabar Sem ter defesa de nada Resta somente a roçada Pra quem quiser visitar Pra o povo que vai e vem Na serra da russa tem Mancha de sangue também Que por lembrança eu deixei As lágrimas que derramei Por sinal da despedida Nos outros termos da vida No canto que eu me acabei Ele disse vá depressa Canta essa tua de peça Já que ninguém se interessa Não sei o que é que tem Me ajudando você vem Do trabalho não se zangue Diga aos homens que meu sangue É brasileiro também Mas meu sangue está impune Que Jesus do céu reúne E a sorte o dia pune Que eu me confio nele Humilharam a vida dele A um andado caifás Que eu sofri muito mais Humilhação do que ele Até meus olhos furaram E depois que me mataram Aí o meu corpo atiraram Em um abismo profundo Num lugar tão deste mundo Parecido com a cova Que só o urubudão prova Que ali faz parte do mundo Tudo quanto eu possuía Se acabou naquele dia Também a última agonia Passei e estou descansado Fui grande amigo do gado Com quem pude divertir E agora Deus vou pedir Pra perdoar meus pecados Nessa hora Nessa hora eu me acordei Da cama me levantei Olhei e só avistei Uma mulher que dormia Soprava uma brisa fria Mansa calma meiga e fina Sonhando com a grestina Eu fiz essa poesia Soprava uma brisa fria Mansa calma meiga e fina Sonhando com a grestina Sonhando com a grestina